E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a um novo início de série aqui no canal. Eu estava tão ansiosa pela chegada desse dia, porque eu amo participar de novos desafios. E eu sei que vocês estavam me pedindo muito pelo desafio do náufrago. Então eu fui pesquisar, fui entender como é que ele funcionava e eu achei a sistemática muito interessante. Me lembrou bastante até o desafio do lixo ao luxo, mas é claro que com uma outra perspectiva. Eu conheci esse desafio lá no canal do Dimissauro, que é um amigo e um parceiro da gente. O canal dele é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Passem por lá, assistam aos vídeos dele, aos desafios, aos gameplays. Deixem like, se inscrevam e também coloquem a hashtag do Vim pela Mi. Como vai funcionar o desafio do náufrago? Vocês sabem que eu adoro ler, né gente? Então eu decidi dar uma adaptada nesse desafio e me basear em um dos meus livros favoritos, que se chama Na Ilha. E que história que ele conta? Ele conta a história do TJ e da Ana. O TJ era um menininho que tinha recém se curado de um câncer, uma leucemia, que o deixou muito desestabilizado. Ele acabou perdendo o ano letivo, ele rodou e ele precisou de uma professora para que o ajudasse a ter um reforço de estudos nas férias. Só que o TJ, ele era muito rico, gente. E ele foi passar as férias nas Ilhas Maldivas. E a Ana, que era uma professora dedicada, decidiu ir junto para acompanhar então essa criança. E não é que eles sofrem um acidente terrível. O piloto morre no meio da viagem, gente. E eles acabam indo parar numa ilha. Que grande desespero. Imaginem só uma adulta tendo que cuidar de uma criança que recém se recuperou de uma doença muito séria, sem ter perspectiva alguma de sair dali tão cedo. O que será que vai acontecer com eles? Olha, para quem conhece o nosso canal e acompanha sempre as minhas séries, sabe que o que não vai faltar por aqui são inúmeras reviravoltas, aventuras e emoções. Vamos então conhecer o TJ, a Ana e a Ilha. Mas, gente, não sei antes vocês deixarem uma explosão de likes nesse vídeo, compartilharem, se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, em breve, junto com a playlist. Olhem só, gente. Este é o TJ e esta é a Ana. Eles estão completamente tristes porque eles acabaram de chegar neste lugar, uma ilha completamente deserta. Eu achei sensacional este download que eu fiz. É claro que vocês sabem que é difícil, né? Isolar os sins totalmente, assim, do mundo externo. Então, obviamente, isso aqui é um lote dentro do mapa de Newcrest. Aqui nós temos, então, uma piscina que simula o mar, mas foi muito bem feita. E aqui nós temos a ilha. Como vai funcionar? Vocês podem ver que eles dispõem de uma fogueira, que é onde eles vão fazer a sua comida, de cadeirinhas para sentar e conversar, uma única barraca. Nós também temos aqui mesa de carpintaria, um local para pesca, uma caixa de correio totalmente despropositada. Temos cogumelos e temos maçãs. Aqui nós temos, então, uma pia para eles lavarem as mãos. Isso daqui é um arbusto de manjericão. E aqui nós temos uma parte da selva. E esse desafio, ele é muito legal e ele é muito difícil e vocês vão entender o porquê agora. Eu vou ler aqui rapidamente as regrinhas para vocês, mas eu vou deixar o link também na descrição, para caso vocês não conheçam ou queiram fazer esse desafio em casa. Olhem só. Nós podemos criar um ou dois sins para viverem nessa ilha. Eles nunca podem deixar a ilha deserta e eles precisam pagar as contas pelo celular. Eles podem ter o máximo de simulhão que quiserem, porque isso aí não importa para a gente. Nós precisamos, então, colocar eles na ilha e começar aumentando as habilidades de jardinagem, de mecânica na mesa de carpintaria e na pesca, porque eles precisam se alimentar exclusivamente do que eles colherem e do que eles pescarem. Então, é muito importante que a gente consiga, né, estender, ampliar o nosso jardim, encontrar mais flores, mais frutas e tudo mais que for necessário para nossa subsistência. Para o banheiro, nós podemos ter banheiro vaso sanitário, entretanto, apenas construindo na nossa mesa de carpintaria, o que significa ter bastante habilidade, né, em mecânica. Nós também temos alguns prêmios, que são esses prêmios que vocês viram aqui, que eu achei essa ideia simplesmente genial. Quando nós atingirmos o nível 5 nas habilidades de jardinagem, mecânica e pesca, nós vamos ganhar este baú aqui, gente, que eu não tenho a mínima ideia do que é que tem dentro. A esteira de oca, ela nos é dada dois dias depois. A ducha, quando a gente atingir o nível 5 na habilidade de bem-estar. O espelho, dois dias depois da gente conseguir a ducha. A cama, quando a gente atingir o nível 3 na habilidade de carisma. E assim vocês vão vendo como uma coisa é atrelada à outra, o que eu achei fantástico. Depois nós temos o cavalete de pintura, que recebemos três dias depois. O bar, depois que atingirmos o nível 5 na habilidade de pintura. O saco de areia, quando atingirmos o nível 5 na habilidade de mixologia. O fogão e a geladeira, quando atingirmos o nível 5 na habilidade de ginástica. E a mesa de xadrez, quando atingirmos o nível 5 na habilidade de cozinha. E o desafio termina quando a gente conseguir atingir o nível 10 na habilidade de lógica, utilizando então a nossa mesa de xadrez. Não vai ser uma tarefa nem um pouco fácil, né? Mas eu quero só ver se a Anny e o TJ vão conseguir. Eu estou torcendo muito os dedinhos por eles. Bom, vamos dar um pulo lá no cast para vocês verem eles em detalhes. Gente, aqui está a Ana Preston. Eu fiquei tão apaixonada por ela. Ela é toda delicada, toda ajeitadinha, toda formalzinha, bem como uma professorinha, né? Eu sei que talvez não seja exatamente o padrão de mulherão com o qual vocês estão acostumados ou almejando. Mas uma coisa que eu quero muito fazer nessa série, que eu acho que vai ser legal, é uma evolução do tempo. Ou seja, eles acabaram de pisar na ilha. Aqui estão eles tal qual como eles eram. Mas eles vão se transformar. Eles vão ficar completamente diferentes ao longo dos anos que forem passando. Eu acho que isso vai ser o mais legal de acompanhar. Por isso, eu nem planejei os outros trajes da Ana. O importante é o traje casual mesmo dela, que vai nos mostrar, né? Como que ela vai ficar aqui na ilha. Vocês podem ver que ela usa um óculos de grau, que ela tem um cabelinho preso com um coque, uma franjinha, ela tem uma maquiagem super delicada e uma roupinha toda certinha. A Ana, ela é cérebro nerd. Gente, ela também é devoradora de livros, ela é geek e ela é romântica. E aqui está, tadinho, o TJ. Vocês podem ver que ele está careca, porque ele tinha recém perdido todos os cabelos por causa do tratamento da quimioterapia. E ele está muito magrinho, gente. Ele ficou super fraquinho e ele quase morreu. Mas graças a Deus, agora já está tudo bem com ele. E o TJ, ele é um pestinho agitado. Eu quero ver o que é que ele vai aprontar por aqui. E, além disso, ele é super nauseento. Por quê? Por causa dos tratamentos todos. Então, ele adoece com facilidade, ele enjoa das comidas e eu acho que isso não vai contribuir para a estadia dele nessa ilha, né? Agora, sem mais delongas, vamos começar a jogar. Bom, eu vou colocar aqui a Ana para já começar a produzir esculturas. Vamos produzir blocos de facas e vamos ver se a gente consegue colocar aqui o TJ para ir pescar. Aqui a Ana, como ela é a única adulta do lote, tem algumas atividades que só ela vai poder fazer. E isso também vai dificultar ainda mais a vida deles daqui. O TJ, ele não pode, por exemplo, ajudar na jardinagem, gente. Então, tudo vai ficar nas costas da Ana. Ela vai ter que sobreviver e ainda vai ter que ajudar a criar uma criança. Eu quero só ver o que é que vai acontecer. Eu vou aproveitar aqui, ó, e vou acelerar o tempo e vamos descobrir se o TJ vai conseguir pescar alguma coisa de útil. Seria muito bom se ele conseguisse pescar peixes, né? Porque essa seria a comida deles que eles assariam na fogueira. Olha, ele pescou uma maçã! Ótimo! Nós também já podemos colocar aqui para colher todas as maçãs e plantar mais e começar a ampliar o nosso jardim. E agora vou colocar aqui para produzir mais um bloco de esculturas e vamos ver o que é que nós vamos poder, então, plantar. Vou colocar aqui, deixe-me ver. Vamos botar aqui, ó. Nossa, nós temos banana! Isso é ótimo! Ó, gente, vou colocar aqui mais manjericões, assim, que vão ser bons temperos para a gente, né? E aqui, ó, vamos colocar mais bananas. Uma bananeira vira a outra bananeira e a outra bananeira vira a outra bananeira. Quero só ver quem é que acompanha o show da Luna e sabe o que é que eu estou falando. Eu só vou poder desmatar essa floresta, poder fazer um jardim melhor, mais bonitinho, quando eu atingir o nível 10 na habilidade de jardinagem. Ou seja, existem outros prêmios para nós irmos adquirindo na medida que a gente for evoluindo e possibilitando, inclusive, construir a nossa própria casa, que tem que ser feita só de elementos naturais. Como se a gente estivesse cortando árvores para erguer, então, uma showpana, digamos assim. Vou acelerar aqui de novo o tempo e vou colocar aqui para plantar as nossas frutas. Opa, aqui assim, beleza. Ok. E vamos também plantar. Eita, olhem só como elas já estão ruins, gente. A gente vai ter que colocar aqui para regar tudo. Eu não sei em qual habilidade a gente já está. Deixa eu desacelerar aqui o tempo. Estamos ainda no nível 1 de mecânica e o TJ, ele está super desconfortável. Ele quer ir no banheiro e ele não vai poder, amigão. Não vai, não. Ele está começando a ficar com fome. Ele pescou apenas um peixe. Vamos tentar ser mais hardcore e botar ele para pescar mais. E aqui, ó, gente, a Ana, deixa eu colocar aqui. Vamos plantar mais, ó. Vou colocar. Eu não sei se ela vai querer, porque ela está ficando super desconfortável. Ela está precisando se divertir e ela também está com fome. Daqui a pouco ela vai se mexer nas calças e o negócio vai ser feio demais. Eu estou com uma dúvida que eu não encontrei escrito em lugar nenhum. E se vocês souberem, se vocês já tiverem acompanhado esse desafio, falem para mim, é se eles podem se divertir usando o celular, por exemplo, jogando e navegando na internet. Porque nós não temos nenhuma outra coisa aqui na ilha em que eles possam fazer. É claro que é uma coisa incongruente se nós formos pensar, né? Principalmente pelo fato de que como é que eles ainda teriam celular para isso. O celular poder ter quebrado, ter molhado, ou não ter Wi-Fi, ou qualquer coisa assim do tipo. Porém, se a gente não fizer nada nesse sentido, a gente sempre vai estar com a necessidade de diversão lá embaixo. E isso vai nos atrapalhar bastante, porque tem sims que não trabalham, que não pescam, que não pintam, se a diversão está lá embaixo. Então é uma coisa que eu preciso me preocupar bastante. Bom, está tudo aqui plantado, regado. Então eu vou colocar aqui a Ana para acender a fogueira, até porque já está anoitecendo, gente. E minha nossa, olhem, eu não tinha visto esses arbustos. São uvas, elas ainda não estão prontas. E morangos, que ótimo! Nós vamos ter várias frutas para uma diversidade de dieta, digamos assim. Ai, gente, o TJ está muito desconfortável, está muito triste. Vou colocar aqui, ó. Vamos assar, deixe-me ver, vamos assar cachorros quentes. E vamos colocar aqui também, deixe-me ver, para assar. Podemos assar um peixe. Ai, eu quero só ver quando eles vão ficar sujis mundos por conta de se mijarem nas calças. Eu sinto muito, gente, mas vocês vão realmente passar maus bocados daqui para frente. E eu mal posso esperar para ver tudo que vai acontecer nessa ilha. Mas bom, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa novidade, desse novo início de série. Deixem várias sugestões e dicas do que é que nós podemos fazer. Se inscrevam no canal, caso não estejam inscritos. Deixem muito like nesse vídeo. Eu já falei isso, já nem lembro mais, mas não esqueçam do like. E também compartilhem, ativem as notificações, tudo aquilo que vocês já sabem. Decore salteado, mas que nem sempre fazem, né? Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.